Dá teu show aí, miserável. Nossa, eu não sou. Você pensa que vai acabar com a gente sozinho, é? Esse cara é mono. No que ele está pensando? Está muito confiante. Mas não é vaidoso. Será que ele perdeu o juízo? Goku não vai conseguir derrotar. O que está acontecendo com você, papai? Os caras não estão confiando no Goku, velho. Pelo menos essa luta parece que vai ser divertida. Ei, dá pra dizer quanto poder de luta tem esse lixo aqui, hein? É bastante insignificante. O seu poder de luta é de apenas 5 mil. O que é? Só isso? Mentira. Mas que decepção. Esse cara não é de nada. Ih, 100% puto. Que estranho. O Kakaroto parece estar calmo demais. Ele não percebe a força de seu adversário. Eu não acredito. O que é no meu olho? Tudo. Eu não posso sentir a energia dele. Não pode ser? Esse miserável... Ei, inseto inofensivo, você está bem? O que faz aqui com um poder de luta tão baixinho, hein? Pedi cacetar na porrada. Você veio. Fez tudo. Calma. Meu pobre Gohan está em perigo. Eu não posso ficar sem nada. Ai, Titi. Tomando muito tempo de tela, hein? O que você está esperando, professor? Chame Gohan imediatamente. Eu não sei se vai levar em conta o meu conselho, mas não se precipite, Titi. Chame agora mesmo. Porque fica muita coisa na tela. Essa tela aqui é nova. Lembra que antes eu botava três metas? Botava os caralhos tudo aqui na tela? Agora já tem muita coisa. E botei só isso mesmo. É, se não colocar a primeira vez, não fica óbvio, né? Que é a primeira vez. É foda. O que foi que aconteceu com o Goku? Quando o senhor acha que ele vai chegar? Já passaram seis dias. Ok, ele ainda não chegou? Mas que estranho. Acho que cometi algum erro nos cálculos. Quê? E Gohan? Onde está Gohan? É Titi. Ele está bem, não está. Me diga, Bulma. Por favor, me diga. Ele está bem. Bulma, me diga. Olha aqui. Eu não sei nada sobre ele. Pior que ela não sabe mesmo, Titi. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei de nada. Esse cara é virado mesmo. Ele está rindo mesmo, sabendo que vai ser um homem morto. Você não pode me vencer. Eu sei. Não é preciso nem lutar. O que está dizendo, inseto? Ei, amigos, ouviram isso? Esse lixo tem senso de humor. Viu, Gohan? Eu disse. Ele perdeu o juízo. Nunca foi vaidoso e nunca disse esse tipo de coisas. Vai ver que o meu pai não sabe como o inimigo é forte. Ai, vai, Goku. Mostra para eles. Isso... Isso é impossível. Por que Kakarotan, soldado de classe inferior, não pode se transformar no lendário Super Saiyajin? Desculpe, mas eu não vou poder ficar aqui escutando as suas piadinhas. No minuto eu vou fazer você se calar para sempre. Sim. A lenda diz que a cada mil anos aparece um Super Saiyajin. Este guerreiro pode superar qualquer limite que pareça impossível. Mas essa história é apenas um conto cheio de fantasias. O Goku tem algum sonho, gente? Tipo, seu Hokage ou o Rei dos Piratas? Ou ele só quer lutar? Mesmo. Espancar todo mundo. Só ser forte, ser que... É lutar. É quebrar a cara de otário. Mas se essa lenda for verdadeira, o único que pode se transformar no Super Saiyajin sou eu mesmo. O que é que é alguém mais forte? Então, a cada saga ele realiza o sonho. As forças de Niu apresentam o Copi Veloz... Onde está? O som... Sim, sumiu! Hã? É... Ele sumiu. O quê? Não estou vendo ele. Como? Aonde... Is, diga o que está acontecendo Ah, o que? Diga, como chegou aqui? Não pode ser Nossa, está naquele lugar Somente Vegeta sabia onde Goku estava Será que ele viu Goku se mover? Não me digam que vocês dois também são amigos de Frieza Acho melhor saírem daqui o mais depressa Mas aí, ele fica tão rápido assim É porque, tipo, de tanto ele treinar Ele, tipo, ficou super rápido Ou é tipo um teletransporte? Eu acho que ele ficou super rápido, né? Ah, pode crer Aqui Eu vi os caras Os próprios caras estão se batendo Como foi que ele fez isso? Ah, inseto miserável Se acha muito rápido O cara com a bunda de fora se achando Ah, mas se continuar se escondendo assim Nunca vai me vencer Certo Certo Foi você que pediu Eu vou mostrar a minha técnica especial Mas estou avisando Não vai conseguir escapar Mesmo sendo rápido Eu digo isso Porque quando o grande recuo Explode Faz desaparecer tudo o que existe Em volta dele Desta vez Kakaroto mostrará Seu verdadeiro poder Quem está preparado? Porque nesse instante Eu vou mandá-los Para o outro mundo Outro ataque Para lá Eu vou contigo Mó sério Eu vou contigo Tá teu show aí Miserável Nossa, Goku Mas como eu vi Que você não tinha defesa Então eu o ataquei Foi mal, hein? Seu miserável E olha lá A posição que ele caiu ainda Meu pai venceu ele? É mentira Não pode ser Foi apenas um ataque surpresa Nós também lutamos Contra esse gorila E nenhum de nossos ataques Foi eficaz Qual foi, Kuririn? Bota fé no Goku O que? Ele o derrotou Com um só golpe Mas o seu ataque Não tinha nada de especial Não Não é possível Esse não foi um golpe simples A mim Você não engana Só a cuturrelada Super sônica Brincou o cara por dentro Você é louco Extremamente forte Ele superou Seu poder de Sayajin Mas por quê? Que tipo de treinamento Ele fez? Então a lenda É verdadeira? Mas será que Será que é ele? O Super Sayajin? O Super Sayajin Vegeta receia Que Goku Tenha se transformado No lendário guerreiro Será? Tchau 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 O que é isso?